O LSD O LSD O LSD era foda Isso tinha que voltar, vamos fazer uma festa só pra cantar o djereri O djereri, o djereri Fazer batalha de djereri, batalha de djereri Vamos levantar esse... Caralho Mentira, eu ia falar que é o próximo tempo da sexta-feira Mas é tanta cultura lá que eu não posso estragar É... Batalha de djereri Não vai ter rap, só djereri Só djereri E o cara veio melhor que a outra Estava no meu quarto assistindo Bang Bang Tava no avião Tava no avião assistente por hora Endureceu de fora Caralho Cortando cebola